Música 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 Eu ouvi o coração, cansado de chorar A flecha do amor, só pra isso me puxar, liga a dor Mas se eu cumprido o meu coração, não quer saber de mais uma paixão O meu coração, o meu coração não aguenta mais Bem, bem, é o fim, ocupidos, vamos receber Bem, bem, é o fim, ocupidos, vamos receber